Oi, pessoal! Oi, pessoal! Estamos aqui para o desafio... Do jogo da batata. Do jogo da batata. É esse jogo aqui, ó. Puxa, puxa, batatinha. Quem é que vai ganhar? Eu. 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 Temos muitos participantes para o nosso jogo, né, Sarah? É, temos. Temos você, o Eric, o Tijuni, a vovó, o vovô. Ah, eu acho que o vovô não vai, não, porque o vovô tá, ó... Tô marcando ninguém. Dormindo. Quem será que vai ganhar, hein? Vamos começar para o desafio. O jogo da batata. Primeiro, antes de tudo, o que eles têm que fazer primeiro? Dá seu like. Dá seu like. E a batina para receber todas as notificações. Se inscrever aí no nosso canal. É super fácil, né, Sarah? É só ir aí embaixo, ó, clicar em se inscrever, acionar o sininho, ó. Dá o seu like. E pode comentar se gostou, não é? Esse jogo é super legal. Sarah, conta quem te deu esse jogo. Foi a Alice. Foi a Alice, a Tia Mato, a Tidinha, a Júlia, não é? Seus tios e suas priminhas, não é? Suas priminhas? A Júlia e a Alice, elas são o quê? Aham. Sabe quem também? Prima. Sabe quem também? Olha para lá para você começar com o pessoal. Sabe quem também acha que me deu? O Bento. O Bento é tesourinho, né? Pode ser também, pode ser. Então vamos começar? Desafio Jogo da Batata. O Bento é tesoura. Pedra, papel, tesoura. Eu começo. Ai, meu Deus. Não, eu que começo, porque se você ganhou, você fica por depois. Ah, então dá. Se você quiser também pode ser, também dá certo. Então vai. Ah, tá chegando aí. Aí eu peguei um. Lembre, tem que puxar rápido, hein. Vamos chegar para cá para as batatas não caem de jantar. Vamos. Vai. Se escolher a batata, não pode trocar, viu? Tem que puxar de uma vez. Põe essas batatinhas aqui, ó. Vai. Agora é você. Eu ganhei. Agora quem vai ser? Escolhi quem vai ser agora comigo. Agora vai ser Eric. O Eric. Ah, então vamos. É quem vai ganhar, Sara? Sei lá. A mamãe, Pedro? Porque a gente vai buscar o prêmio. É a mamãe ou o Eric vai ganhar? O Eric. Eu vou ganhar, sabe? Não vai caminhar a casa? Eu vou pegar o prêmio de volta. Eu ganhei, Ponte. Já que a Sara inventou a regra, né? Você está vendo que quem começa... Pede. 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 Puxa de uma vez. É rápido. Ai. Ui. Ai. Ai. Peguei o prêmio. Prêmio? Ai. Eu quero a bala. Ai. Nossa. Que susto. O Eric tem sorte, né? Porque no outro jogo, ele também ganhou da boca do jacaré. Agora, quem vai ganhar agora? Quem é? Agora, o que ganhou do avô? Agora, a água. Agora, a água. Minha. Minha. Avô, você. Vamos ganhar de novo. Viu? Vem, vovó. Você quer ganhar de você, sabe? Quem será que vai ganhar? Vovó, vai em bala. Vai em bala? Vai. Ai, ai, ai. Deixa em bala. Tira a pedra, a tesoura, a tua vovó, pra mim. Você vai ter ganhado. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ó, pronto. Vamos lá. E eu começo? É. Tá bom. A vó, vó, vai de uma vez. Vó, vó, tá com medo, sabe? Ih, ó, o Eric perdeu. E a vovó passou. Ai, agora é o Tijunho. Você tá pitindo o cabelo da vovó, tá? Tá mais bonito no vídeo, né? Ah, entendi. Quem será que vai ganhar agora? Será que vai ser a vovó? Ou o Tijunho? Pra quem você tá torcendo, Tijunho? Já derrubou tudo. O vento. Segura a caixa lá, Tijunho. A Tijunho tá preparando todo mundo. O que é isso? É a furadeira que você tem? Ih, tá tudo. Pera, papel, tesoura. O que é que você tá fazendo? Vai, não sei. É tesoura, vai. A vovó não sabe jogar perto de papel tesoura. Então vai, mano. Não. Quem vai ganhar? O Tijunho ganhou. O Tijunho ganhou. O Tijunho ganhou. O Tijunho ganhou. Vocês gostaram, pessoal, do jogo da batata? Gostaram? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo jogo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma